O que são Mateus? Não para de girar O que é o que são Mateus? Não para de girar Tão"! Toca que a encoปida acabou de chegar, no cara upa! a sua visão pros combin salvation A vaishment do palombo é vantagem, no trabalho O que é o que são Mateus? Não para de girar Tão! Toca que a encoปida acabou de chegar no home a際 fa mutant do palombo é vantagem, no canal Tem quality of support dos roofs Tico que nunca muda, chego a vida por vão Mais aupa antigada, mixeurs tem a ternada, que pereira a sopinha da puta Tico que nunca muda Toque com a lei da curva Fez a roupa de cada vez, eu tenho a grada de perder a sopinha da punta Book Book Sam, Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Toque Book Sam, Mateus, não para de girar Toque Book, aí comenta, cago de chegar No ar com o cara, copa a sua visão pros contigo e passar Ar matar do baile do que já vou trabalhar Toque Book Sam, Mateus, não para de girar Para de girar, toque Pai comenta, cago de chegar No ar com o cara, copa a sua visão pros contigo e passar Ar matar do baile do que já vou trabalhar Toque Puc 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 P C Dico que nunca muda Toque com a lei da curva Fez a roupa de cada vez, eu tenho a grada de perder a sopinha da puta Toque com a lei da curva Dico que nunca muda Toque com a lei da curva Toque com a lei da curva Dico que nunca muda Toque com a lei da curva Apoio Apoio Bar São Atos do Paro de Girar Abertura